Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso curta Historizando de hoje, é sobre o canal do Panamá. Então, se você quer entender um pouco sobre a história desse canal e por que isso envolve imperialismo, por que que envolve independência, por que que envolve disputas comerciais, continua assistindo esse vídeo. E não se esquece que eu também tô no Instagram, arroba Historizando Tati, com mais conteúdo pra você. O canal do Panamá foi inaugurado em 1914, mas os interesses por trás do canal do Panamá já existiam há bastante tempo. Mesmo porque, pra quem não sabe, é uma ligação aí entre os oceanos Atlântico e Pacífico e principalmente pra muitos países na Europa evitariam um longo processo aí de contorno no continente da América do Sul pra chegar a alguns lugares. Não só isso, mas muitos navegadores temiam o chamado Estreito de Magalhães, que é justamente um local, uma região de difícil acesso na navegação. Logo, o canal do Panamá foi essencial pra tudo isso. Porém, mesmo aí sendo inaugurado em 1914, essa história já vem de períodos anteriores, mais especificamente no século XIX. Século XIX esse que a gente já estudou bastante aqui no Historizando, vou deixar linkado aqui pra vocês, principalmente com relação ao imperialismo. E toda vez que a gente pensa em imperialismo, a gente acaba pensando aí no continente africano, pensando na questão da divisão do continente, até mesmo em algumas questões do continente asiático, só que muitas das vezes se esquece do imperialismo no continente americano, que aconteceu bastante. E aqui também no Historizando a gente já conversou, principalmente quando a gente fala de doutrina moral e de política do Big Stick, envolvendo os Estados Unidos tentando controlar ao máximo o continente americano. E essa história do canal do Panamá também vai cruzar com essas questões imperialistas, não só dos Estados Unidos, mas também da Inglaterra, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, como você quiser chamar aí nesse momento. Mas esses dois lugares, esses dois países vão disputar esse canal do Panamá. Existia também alguns interesses franceses, lembrando que os países europeus, para chegar em algumas regiões da América, esse canal do Panamá seria essencial. E uma coisa importante de se saber aqui, é que não necessariamente seria no Panamá, mas poderia ser também na Nicarágua, como se tentou aí construção desse canal na Nicarágua. Então existiu essa disputa também com relação a essas duas regiões na América. Em 1846, então em meados aí do século XIX, um tratado entre os Estados Unidos e a Colômbia dava aí algumas concessões para os Estados Unidos para a construção desse canal no Panamá. Porém, porém, a Colômbia tinha o total controle sobre a região. Ah, e se você não sabe, o Panamá nessa época, nesse período, era da Colômbia, era parte da Colômbia. Então não existia o país Panamá, existia a Colômbia, que tinha ali a região também do Panamá. Por isso, toda vez que Estados Unidos ou alguma outra região quisesse ali tentar a construção desse canal na região do Panamá, precisava consultar o governo colombiano. Já em 1850, na Nicarágua, se fez um tratado entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, chamado Clayton Bauer, confesso que não sei a pronúncia, mas esse tratado era justamente para evitar que um saísse na frente do outro. Como ambos tinham influência nessa região da Nicarágua, eles fizeram um tratado para que, caso alguém fosse construir o canal, caso algum desses países fosse construir o canal na região da Nicarágua, precisava consultar o outro. Então, na verdade, era uma grande disputa que acabou não dando em nada justamente por isso. Em 1878, o mesmo engenheiro responsável pela construção do canal de Suez, que, para quem não sabe, liga o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, também aí tentou, conseguiu mesmo, uma concessão do governo colombiano para iniciar a construção do canal do Panamá. Só que tem um problema. Ele, mesmo com toda a inteligência e estrutura que ele utilizou para construir o canal de Suez, não foi o suficiente para construir o canal do Panamá. Inclusive, em questões geográficas, de localização, de terreno, de clima, tudo isso não ajudou em nada e a empresa dele acabou falindo. Não só isso, mas vários ali que estavam responsáveis pela construção acabaram morrendo ou de febre amarela ou de malária na mesma região. Então, essas doenças contribuíram para o fracasso dessa primeira tentativa, de fato, de construção do canal do Panamá. O presidente Roosevelt, muito conhecido, inclusive, pela questão do Big Stick, que a gente já conversou mais de uma vez aqui no canal, que é uma das formas imperialistas dos Estados Unidos mais violentas, não a única, mas uma das, ele vai tentar, então, novamente fazer um acordo com o governo colombiano. E, nesse acordo, ele propõe que, além dos Estados Unidos construírem o canal do Panamá, eles ficariam aí com o comando, domínio e administração desse canal do Panamá durante 99 anos. Em troca, pagaria uma quantia de 10 milhões de dólares para o governo colombiano. E, não só isso, mas pagaria 250 mil dólares anuais enquanto usasse o canal do Panamá. Além da construção do canal do Panamá e da total administração, também aí envolvia um território no entorno desse canal do Panamá. Só que tem um porém, o governo colombiano não vai aceitar esse acordo. Então, qual que vai ser a estratégia do Roosevelt, né? Os Estados Unidos vão cruzar os braços e não vão conquistar o que eles querem? Bom, o histórico dos Estados Unidos é meio que o oposto disso, né? Então, qual que foi a estratégia, né? Já que o canal do Panamá tinha, de fato, um grande interesse comercial, como existe até hoje, mas naquela época, muito mais. Bom, já que os colombianos não vão ceder, vamos para os panamanhos. Porque existia já uma questão nacionalista do Panamá frente ao governo colombiano. Então, o que o Roosevelt faz? Vai apoiar o Panamá, vai apoiar nacionalistas do Panamá a tornar-se independentes, a tornarem-se independentes aí do governo colombiano. Bom, já que a Colômbia não me ajuda, eu vou atrapalhar a Colômbia. E foi exatamente isso que aconteceu. Você deu aí inúmeros apoios para esses nacionalistas panameños. E não só isso, mas ameaçou o governo colombiano, que caso o governo colombiano, caso a Colômbia resistisse à independência do Panamá, os Estados Unidos iam intervir, os Estados Unidos iam atacar. Tá gostando desse vídeo? Tá curtindo esse tema? Então, deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal. Logo no dia 3 de novembro de 1903, se tem aí a independência do Panamá. E não só ela, mas também uma canhoneira de Nashville, então, armada ali e preparada caso o governo colombiano quisesse enfrentar. Porque, na verdade, o governo colombiano não ia enfrentar o Panamá, né? E sim o próprio Estados Unidos, o próprio armamento dos Estados Unidos nessa independência. Então, acabaram aí cedendo esse processo de independência do Panamá. E no ano seguinte, os panaméns vão assinar o mesmo tratado que o governo colombiano vai recusar. Uma curiosidade é que nesse momento de construção, nesse período de construção, lembra que eu disse lá sobre as doenças, sobre a febre amarela, sobre a questão da malária? Pois é. Nesse período, fizeram-se algumas descobertas com relação a essas doenças. justamente por ter ali mais pessoas acompanhando o processo de construção do canal. E o médico cubano Carlos Finley consegue descobrir, na verdade, esse fato de transmissão da febre amarela. Que muitos acreditavam que eram através da água naquela época. Só que descobre que, na verdade, o problema mesmo era o mosquito. E até hoje, a gente sabe que tem problema aí, né? Não só com febre amarela, mas dengue, etc. E a gente sabe que essa transmissão das doenças, muitas das vezes, acaba sendo pelos mosquitos. Mas é claro, né? Que eu não estou aqui para falar certinho. Transmissão, profilaxia, aquela coisa toda. É melhor você ir para os meus amigos e amigas da biologia. Tem o Samuel Cunha. Você conhece o Samuel Cunha? Comenta aqui embaixo. Um grande amigo meu da biologia. Tem o Kennedy também. Conhece o Kennedy? Comenta aqui embaixo se você conhece o Kennedy. Enfim, muita gente legal da biologia para se aprender sobre febre amarela, dengue, etc. Mas é uma curiosidade interessante que é justamente durante a construção do Canal do Panamá que se descobre isso. Em 1977, são assinados dois tratados também importantes para o Canal do Panamá. O primeiro deles envolve uma questão de neutralidade, de uma região neutra. Mas não só isso. Envolve também os Estados Unidos poder justamente defender essa tal região neutra do Canal do Panamá. Então, se eles quiserem intervir militarmente, basicamente, esse tratado diz que pode. E o segundo tratado é que a partir dos anos 2000, o Panamá poderia então assumir não só a administração, mas como também o principal responsável pela defesa desse canal. Então, olha a história gigantística que vai desde o século XIX, vai desde os interesses de navegação e etc. Até os anos 2000. Por último, mas não menos importante, eu vim fazer uma indicação. Isso mesmo. Aqui, História da América Latina, das historiadoras Maria Ligia Prado e Gabriela Pelegrino. Foi daqui que eu tirei esse tema de hoje. E aqui tem inúmeros temas sobre a América Latina. Inclusive, se você tem alguma sugestão de tema, comenta aqui embaixo. Vai ser muito interessante. Se você gosta de indicações de livro, dá uma curtida, deixa seu like aí. E eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, adquirindo por ele. Você também ajuda o historizando. Olha que legal. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Em todas as outras redes sociais, é só me procurar arroba historizando do Tati. Eu vou gostar demais de ter em todas elas, você por lá também. Combinado? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.